Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Semifinal da Libertadores da América, mas na próxima semana, tem meio de semana, final de semana, tem Campeonato Brasileiro para a dupla, mas no meio da próxima semana tem os jogos das semifinais da Copa do Brasil que irão definir aí os finalistas da competição. E aí a vantagem é da dupla, tudo indica que teremos um clássico Grenal na final da Copa do Brasil. Se projetava também aí uma semifinal em Libertadores, o que acabou não se confirmando. Com a derrota, com o empate do Inter, o Inter ganha a realidade e continua em vir para o Guilherme, mas não garantiu a sua classificação. Para tratarmos desses e outros assuntos, convido hoje, Carlos José. Boa noite, Cadu. Tudo bem? Tudo. Polêmico e irreverente, Ângelo Garbares, vai sobrar para muita gente. Vai, vai. E com razão para mim. E com razão para mim. Que novidade. E Lucas Bolzé, forte senhora, hein? Ah, sim. Bolzé, senhora, né? Dani Dominga, né? É um grande nome também. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, né? Então, no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, você compartilha aí os seus grupos, também, principalmente, compartilhe, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Uma emissora genuinamente gaúcha, com cada ação do nosso estado, com produção totalmente local. Ou seja, levamos o nosso Rio Grande para o mundo. Você assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, pelas nossas plataformas digitais. Tem o nosso WhatsApp também, para você mandar a sua mensagem, 51, código diário, 999-33-9894. Repetindo, 51, código diário, 999-33-9894. Também tem o meu Instagram pessoal, né? Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques, para a Sílvia, o Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação, é a nossa área. Mas, aos 65 anos, nossa força é tradição. E o GDWX, que é o seguro proteção para a sua família, também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenário, é o caminho, né, José? É o caminho. É o caminho para a sua segurança também, da sua família. Bom, o Internacional ontem projetava aí reverter a vantagem que o Flamengo tinha cheio lá na outra quarta-feira e acabou ficando num bate, o que deixou em ter fora, nessa semifinal da Libertadores da Mãe. Passou com a onda, a gente já está vendo, inclusive, daí, olha, os melhores momentos, olha, início de jogo, mal tinha começado por uma questão de cinco minutos. O Flamengo já tinha perdido duas oportunidades de gol. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A bola ficou queimando esse início de jogo, né? O Inter entrou extremamente nervoso, talvez pela responsabilidade de ter que fazer dois gols, mas alguns jogadores irreconhecíveis, né? Mas eu acho assim, no fim, ficou muito claro que o Flamengo tem um time melhor que o Inter. Mereceu ganhar. E talvez o Inter tenha chegado no topo com esse time, Cadu. Algumas fragilidades ficaram muito evidentes. Começando pelos nossos dois laterais. A gente sempre soube que o Inter tinha deficiência nas duas laterais, mas esses jogos com o Flamengo, principalmente ontem, quando se comparou o time do Flamengo com o do Inter. Mais uma oportunidade ali, olha. E essa foi no final do primeiro tempo ali, olha. Flamengo com dois laterais de seleção, Cadu. E o Inter com laterais que não estão à altura. Pois é, Dani, mas essa questão dos laterais, acho que aí... E eu sou um defensor do Odaíra, acho que o Odaíra faz um trabalho pelo time mediano que tem o Internacional. Eu acho que ele faz um bom trabalho. O que falta, o Odaíra, até subir um degrau, é exatamente a conquista de um título de uma faixa. Mas ontem ele errou. Ontem ele errou exatamente não explorando esses dois laterais, jogadores de seleção, jogadores de futebol europeu, mas são jogadores sem velocidade, são jogadores lentos. E ele escalou exatamente, ou não escalou um jogador que ele teria que escalar, que era o Elton Silva, exatamente para explorar essa falta de velocidade, pelo menos de um lado, depois até a questão do Nico Lopes. E o Internacional me mostrou que... E foi entrevista dele também no final do jogo, dizendo-se, olha, eu pedi que o Internacional não entrasse pilhado, que o Internacional entrasse organizado. Mas esse era para jogo para entrar. Pilhado e organizado? Sim. Ou seja, tomar o gol no início, como pode acontecer, no time organizado, ou tomar o gol no final do jogo como tomou, a situação era a mesma, né? É, o Inter, na verdade, tem um treinador promissor. Eu gosto do Odaíra, eu vejo que ele vai se tornar um ótimo treinador, mas ele está terminando a sua formação treinando o time principal do Inter. A gente sente isso, a gente vê alguns vacilos dele de um cara que vai chegar, mas que ainda não está pronto. Não acho que ele deva sair, acho que até o fim do ano, pelo menos, ele deve concluir esse trabalho. Tomara que eu esteja errado, que a gente venha a conquistar um título ainda, mas o jogo de ontem foi um balde de água fria, assim, nós que achávamos que... Eu, por exemplo, achava que o time tinha encaixado, que dava para chegar, ainda mais num torneio, num mata-mata, fiquei bem preocupado. Mas, Dani, ontem o Internacional não foi o Internacional do Beira-Rio. Ontem o Internacional foi o Internacional fora de casa. Não foi esse time que, talvez pelo nervosismo, pela necessidade, e o Internacional apostou muito nisso, da torcida, toda a mobilização que teve, e não foi esse time pilhado. E eu discordo até de ti, concordo em termos, ou seja, o Flamengo é infinitamente superior. O Flamengo, hoje, para mim, é o melhor time do Brasil, com todos os recursos que tem e aonde pode chegar. Só que isso não significa que o inferior não possa ganhar. Não, eu concordo, Cadu. Mas tu vê pequenas coisas, assim, quantos jogadores oriundos da base do Inter estavam ontem em campo contra o Flamengo? Acho que nenhum. Nenhum jogador. Quantos jogadores da base do Grêmio têm aparecido e virado titulares e sido importantes até financeiramente depois? Vários. Então, assim, claro, quando não vem a vitória, começam a surgir algumas coisas. O Inter, eu sei. A cobrança sempre é exigida, né? Claro, tem várias dificuldades, dificuldades financeiras, etc. Infelizmente, acho que a gente bateu no teto. Mas eu posso te dar os números, aí que são os números que existem. O Flamengo gastou para montar um time, esse ano, 168 milhões. O Palmeiras, 104 milhões. Vamos falar desses quatro que eram os semifinalistas, né? Sim. O Buscava, o Grêmio, 14 e o Internacional, 4. O Inter conseguiu os jogadores, entre aspas, só pelo salário, né, Cadu? Jogadores em que não se teve que investir. Eu entendo isso, compreendo. Acho que se fez um trabalho elogiável. Mas se chegou num topo. Agora, ou o Inter vai se reinventar para dar o próximo passo e voltar a ganhar títulos ou a gente vai ficar pelo caminho certo? Sabe, Dani, eu estive analisando o ataque do Internacional ontem. Em primeiro lugar, o Internacional deveria ter rapidez para sair no ataque. muita rapidez para pegar, inclusive, o Flamengo no contrapé, se conseguisse pegar. Eu estive analisando o ataque do Internacional, tem um com 34 anos, tem outro com 38, tem outro com 34 ou 35 anos. Quer dizer, é um ataque lento, sem rapidez para sair. E outra coisa, a gente aprende, o Odair ainda está aprendendo, está amadurecendo e vai ser um ótimo treinador no futuro, mas a gente aprende com os erros. Quais são os erros? No primeiro jogo contra o Flamengo, se viu que o Internacional tinha saída lenta, porque ele se torna lento, nada contra o Sobbs, nada contra o Alessandro, mas dois jogadores que não têm rapidez. Então, nesta partida que o Internacional deveria ter uma rapidez e sair, o Internacional não teve. Mas foi essa a colocação, Garbati, foi exatamente isso aí. E tu sabe que eu sou um defensor do Odair, mas esse foi exatamente o erro nessa colocação que eu fiz na abertura do programa. Ou seja, com dois laterais do Flamengo, experientes, jogadores veteranos também, mas são jogadores lentos. E aí ele não teve. E uma coisa que eu não entendi também, ele faz uma instituição no segundo tempo, botando o Elton Silva aos 4 minutos e o Nico Lopes aos 9, um aos 4 e o outro aos 9. Mas por que não veio com isso do intervalo? Mas eu falei com alguém, eu falei com alguém e não estou autorizado a falar o nome dessa pessoa. É bom, eu falei com alguém e não estou autorizado. Não, não, eu falei com alguém, mas me pediu para não divulgar o troço, porque é coisa de dentro. Ele disse o seguinte, se ele já, quando vai iniciar o segundo tempo, já tem os jogadores na beira do gramado, dá tempo do outro treinador se comunicar. Então é furado esse que a gente falou. Se está na beira do gramado, se está, vai fazer o quê? Vai substituir o outro? Acho que fazer aos 4 e aos 9 minutos. Quando vai subir o 4 até a comunicação? Não dá para entender. Quem assiste o jogo perto de mim sabe que eu sempre questiono isso. Por que os jogadores reservas ficam fazendo aquele bobinho ali? Por que eles não estão ouvindo o que está sendo conversado no vestiário no meio tempo? Porque daí eles ficariam mais dentro do jogo, mais no clima do jogo. Tem razão, tem razão. E aí aos 4 minutos um rapaz que estava fazendo bobinho é chamado para entrar. Antes de ouvir o Daíra, a gente ouviu acompanhar a explicação do doense, o Josias e o Lucas... Estão numa boa. Mudou, mudou, independente de quem seria o adversário. O Flamengo é o Flamengo. Ou o Grenal era mais interessante. Eu vou levantar um debate aqui que o Inter ganhando ontem e passando para as semifinais e o Grêmio se mantendo nas semifinais e o que está acontecendo é que o Boca já está lá e o River agora está caminhando. Lá teremos o Boca e o River. Tu imagina que a Libertadores da América ia ser comparável ao Champions League. Porque tu ia ter o maior clássico do Brasil na semifinal, um dos maiores do mundo, e o maior clássico do mundo na outra semifinal. Então o Inter deixou de fazer com que a Libertadores da América tivesse esse prestígio. O que, para mim e para o Josias, é muito bom. Mas para a Libertadores da América, como é bom, não é tanto. Então eu acho que teve uma grande chance o Inter de poder elevar o nome do futebol gaúcho para fazer essa semifinal, que ia ser uma coisa histórica e incrível. Mas vocês, como gremista, preferiam na semifinal enfrentar como vão enfrentar o Flamengo ou o Internacional? É, o time que está lá para ganhar, para ser campeão, a gente não tenta não escolher. O que vier, a gente vai para frente. É porque o Libertadores não se escolhe adversário. Mas o clássico do Berenal seria isso que o Lucas falou. Esse ingrediente aí, de si, não tenho dúvida nenhuma, que é o maior clássico do futebol brasileiro. Não, e o campeonato ia ficar demais. Tu imagina os dois lados, os chamamentos das duas semifinais. Ia ser uma coisa histórica, inédita e, aliás, inacreditável. De ter os quatro tão próximos, duas cidades muito parecidas, inclusive. Mas o pessoal da Globo estava faceiro ontem com a vitória do Flamengo. Ah, evidente que... O cara estava soltando foguete. E outra coisa, o jogo está marcado para o dia 22, terça-feira. Eu duvido que vai ser dia 22, que eles não vão passar para a quarta. Até porque o pessoal da Globo estava tão faceiro, como estava tendencioso e repugnante a narração da Fox. A narração da Fox dá para ver que não existe esta história de isenção em lugar nenhum do mundo. Qual o interesse da Fox e o da Globo podem ser diferentes dos daqui? Eventualmente, um pode ser mais corintiano, de palmeirense, provavelmente, talvez, seja em função financeira. Que a Globo tenha ficado mais feliz com o Flamengo passar. Mas é que cada um tem os seus interesses. Na Fox botaram três palmeirenses. Seus interesses. Vergonhoso. Foi vergonhoso. Três palmeirenses que passaram descaradamente a torcer e distorcer todas as jogadas do jogo contra o Palmeirense. Eu vou te ser bem beneficiário. Fiquei muito feliz que o Flamengo passou, porque eu tomei nisso. E Tirinho tinha que ficar feliz. Mas eu fiquei mais feliz ainda de ter tido a oportunidade de passar escutando esses caras de pau da Fox, que eu mandei todos eles para um lugar bem distante, muito pior daqueles que vocês possam imaginar. Porque foi uma vergonha. É verdade. Que a Fox perdeu nesse... Prefiro o Facebook. Não assisto mais a Fox. Hoje está atento pelo Facebook. Mas vamos ver o que o Adair falou exatamente sobre essa eliminação do Internacional. Comparte de ontem com o Flamengo no Beira Rio. A gente não pode pegar um jogo de 180 minutos por um desequilíbrio de pinçar para quatro, três, quatro minutos. Mas, no todo, o Flamengo conseguiu fazer os dois gols do Maracanã e buscar um empate hoje dentro da nossa casa. Então, no confronto foi 3x1. Eles conseguiram passar. Mas eu acho que a gente enfrentou o Flamengo dentro de tudo aquilo que a gente podia fazer. Em todos os sentidos. Em termos de estratégia, em termos de parte tática, técnica, física. No primeiro tempo, o jogo de lá, que passou um pouquinho mais, que a gente já conversou. Mas o jogo hoje, que a gente sabia que você vem, traz uma vantagem de 2x0 para um jogo desse, dessa disputa. Você não pode cometer um deslize num jogo desse. É, e o que eu sempre coloquei, uma coisa é tu fazer 2x0 natural. A outra é a obrigação e a necessidade de tu fazer 2x0. Eu estou em desacordo com o início da fala dele, com toda a franqueza. Porque, se nós tivéssemos que votar aqui, qual foi o melhor jogador do primeiro tempo do jogo Inter e Flamengo? Foi o Lomba. O Lomba fez duas, três defesas e o Gabigol errou. E não seria nenhuma injustiça se o resultado do primeiro tempo tivesse sido 3x0. Não teria. A gente mostrou. E outra coisa, e outra coisa que eu quero deixar bem consignada aqui. Eu, nem em futebol de várzea, um time ganhando de 1x0, e ainda tendo 18 minutos de jogo, eu não vi nem em futebol de várzea tirar um zagueiro e botar um cara minhão para jogar o Lomba. E isso aqui não. Aí eu não condeno ele. Mas tira o Lindoso, tio. Mas o Lindoso era o principal jogador internacional. Então tira o outro. Mas o que adianta? Ou tu arriscava e fazia um segundo gol? Mas faltava 18. Joga organizado. Mas faltava 18. Poderia fazer um gol de aberto. Era alto, poderia cabeçado. Ah, para aí. Como tu mesmo disse. Se tivesse tomado o gol no início, não ia adiantar nada. Agora ele aqui, olha. Então ali ele tinha que ir para o Tudomar. Ele bancou o Valente muito cedo, o Cavalho. Ele bancou o Valente muito cedo. Porque aí, se não fizesse isso... Ah, mas por que não botou? Por que não foi para cima? Mas não. Porque como tu te contradia sempre. Mas foi uma substituição varziana. Mas ontem, Garvazquez... Varziana faltando 18 minutos. Ontem o Inter voltou para aquela época que o nosso zagueiro era o Paulão. E o Inter jogava na ligação direta o tempo inteiro. Ontem foi ligação direta, deu pena do Guerreiro. Todo jogo? Deu pena do Guerreiro, porque... E nos dois jogos. Ele cansou de receber uma bola quadrada. Você não testou a voz direta, não tinha assistência nenhuma. Não tinha nada. Não tinha assistência não mesmo, não tinha nenhuma. Por isso que eu disse que o Internacional não foi no Beira-Rio o que tem sido no Beira-Rio. Ele ontem foi da mesma... Ou pelo nervosismo, pela necessidade... Ou pelo adversário, Cadu. Mas é evidente o adversário. Não, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de time metroso. Porque, vamos falar entre nós, quem foi o melhor dentro do campo e contra o Adair, dizendo que vieram para se defender, o Flamengo veio atacando. Eu queria analisar, Garbácio, como tu mesmo tivesse referido. Ou seja, se o Flamengo faz 2 a 0, tu estava fazendo um outro tipo de crítica. Tu estaria fazendo um outro tipo de crítica, como tu sempre faz. Tu critica sempre em cima do resultado, não faz uma análise geral. Não, eu critico em cima da atuação dela. Não, tu faz segurar. Tu é comentarista de resultado. Não, eu estou fazendo aí. Essa palavra eu já ouvi há 20 anos atrás. Mas eu tenho caso. Mas eu tenho caso. A maioria dos caras que falavam isso no microfone já estão mortos. Não. Tá? Então, eu quero te dizer... Só tu está vendo, então. Não, não vem com essa coisa. Isso aqui eu não vou engolir. Comentarista de resultado. Eu estou analisando e estou dizendo que faltando 18 minutos para terminar o jogo, o cara tira um zagueiro com estatura, mesmo dando balão para a área, precisava um cara de estatura, e bota o Mignon, que ele foi tão crucificado, que ainda o cara perdeu a bola e na primeira bola saiu o gol do Flamengo. Mas o Mignon, que tu faz referência, é exatamente o que ele buscou nisso. Ou seja, o Sarrafioli é um jogador que tem um chute, chuta forte de fora da área. Nisso ele buscou uma alternativa, porque o Internacional não estava conseguindo entrar. É isso que eu te digo. Tu não faz análise. Tu faz uma análise pontual. Tu não analisa globalizado. Eu faço análise pontual. Vamos lá, vamos lá. É assim. Vamos ver o Kiki Lindoso, que foi o autor do gol do Internacional, que deu aquela esperança ao Internacional de buscar um segundo gol e garantir, pelo menos, a decisão nos pênaltis. A gente criou, teve alguma outra chance ali. O Wellington teve um domínio mal ali, mas coisas do jogo. Mas é isso aí. É bola para frente. O Inter caiu de pé. A gente tem brasileiro sábado. Tem uma decisão na quarta-feira. E o jogo, hoje eles foram melhores que a gente. Mas isso não quer dizer que o time deles é melhor do que o nosso. Hoje eles foram. Porque se eles fossem os melhores sempre, eles estavam em todas as competições. Eles não estão. A gente estava em três. Saímos hoje. Então, é paciência. Mas amanhã, como o professor falou lá no vestiário, não adianta agora. Vai doer um pouco, né? Normal. Ninguém quer sair. Mas amanhã a gente tem que estar lá no clube de novo, trabalhando. E olhar para frente. Prontinho. Presta atenção, Garbaz. Depois tu diz, aí tu não ouve o que eles disseram. Não quero. Vai tudo igual. Parece que está meio torcedor. Depois as pessoas começam a dizer que está meio torcedor. Acham que está colorado. Olha, eu torço pelo futebol gaúcho e estou frustrado porque não vai sair um Grenal na semifinal da Libertadores da América. Agora, é isso. Agora... Mas a frustração é uma coisa normal. A frustração é hora de todos, né? A gente pudesse ter um Grenal. Mas quem sabe a gente pode ter isso aí na Copa do Brasil. Mas e o técnico... É o Jesus, né? Que chegou e está o Flamengo. O que ele disse em relação a essa vitória e a classificação do Flamengo aí que vai pegar o Grêmio agora na semifinal. Mas é só em outubro esse jogo. Tem muita indecisão de Copa do Brasil na frente, aí tudo. Mas vamos ver aqui o técnico português Jesus está dizendo sobre esse empate, essa classificação. Eu aceito a opinião do treinador. do treinador do Grêmio. É uma opinião dele. Se falarmos no campeonato, não é. Não é? Não é o que joga melhor. Quem joga melhor é quem vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Se falar da Libertadores, aí sim pode falar porque está na frente. da Copa do Brasil, também pode falar que ainda lá está. Agora, o jogar melhor é subjetivo. Quer dizer, mais bonito, uma coisa é mais bonito. Outra coisa é jogar melhor. Mas eu aceito a opinião do treinador, do Grêmio. Acha que a equipa dele joga melhor? Ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. Está aí, então, o técnico do Flamengo. E a gente tem que dar valor, sim. Olha, é um técnico que... Como é que foi? O Renato disse que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. E ele está dizendo que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Isso é um bom combate. Então, teremos um bom combate agora. O que o Renato está dizendo é o que o Brasil inteiro já disse muitas vezes. Não, ele não foi original. Jogar o futebol mais bonito não implica dizer que é o melhor time. E nem implica dizer que vai ganhar. E nem implica dizer que tem melhor time. Mesmo o melhor futebol é aquele que é mais bonito. Eu não vou me furtar de responder uma questão se o Grêmio preferiria, ou eu preferiria, enfrentar o Internacional ou o Flamengo. Porque isso que passaram o dia inteiro falando nisso, eu vou falar também. No próximo jogo, na semifinal. E a resposta acho que foi dada por ti, Lucas. Quando chega a um determinado ponto de uma competição, não faz diferença entre o que é o outro. Não se escolhe a diversão. Não tem como escolher. Entende? E eu acho que os dois jogos seriam duríssimos por circunstâncias específicas de cada um. O Flamengo tem um time maço. E o Internacional, que tem um bom time... Pela rivalidade. E uma rivalidade estupenda. Quer dizer, a rivalidade às vezes é gigante. Eu já vi o Grêmio gollar quando estava com um time muito inferior. Eu já vi o Internacional gollar com um time muito inferior. Então, com relação ao Flamengo, tem um grande time. Mas eu era diretor do Grêmio em 1997, e o time do Flamengo era melhor que esse. Em 1997, o time do Flamengo tinha Romário. Que era, a meu juízo, modesto juízo, melhor centroavante que eu vi jogar na minha vida. Era um espetáculo aquele ano. E gostava de fazer gol no Grêmio. É um maluco, maluco. E nós fomos decidir lá no Maracanã, com 100 mil flamenguistas dentro do Maracanã, como provavelmente vai acontecer agora. E nós ganhamos com um gol de um jogador que até eu brincava, que não era atleta, porque ele era bem gordinho. O Carlos Miguel, que era craque. Craque, craque, sem dúvida nenhuma. Mas ele era gordinho. Ele adorava o McDonald's. Estou fazendo propaganda de grátis ali. Ele adorava. Ele era bem gordinho. Então, assim, são dois grandes times. São dois gigantes. O Flamengo, certamente, hoje tem um elenco maior que o Grêmio, maior e talvez até mais qualificado. Mas não tem estrutura melhor que o Grêmio. Não tem estrutura melhor que o Grêmio. Não tem treinador melhor que o Grêmio. Isso não tem nenhum problema de dizer. Se vai ganhar o Grêmio, se vai ganhar o Flamengo, não sou bola de cristal, eu vou torcer para o Grêmio ganhar. Mas tem um que tem a bola de cristal. Mas ele já disse. Mas por falar na bola de cristal... Pergunta para ele. Pergunta para ele. Pergunta para o Grêmio. Bota o turbante aí. Ele é chamado de Manginá. A bola de cristal do Garbá era descoloril. Ela era verde. Ela era verde. Porque o Palmeiras ia ganhar tudo, ia ganhar tudo, ia ganhar tudo, ia ganhar tudo. Não ganhou de ninguém. Ganhou só o Campeonato Paulista. E aquele Campeonato Brasileirinho lá, aquele que agora... Não ganhou o Paulista. Esse ano foi desclasscado. Aí ele não ganhou o Paulista. Foi desclasscado. Não, mas o Santos dele, o Santos dele, que ele já tinha dado, era o líder, Gabriel, já perdeu a liderança. Já perdeu a liderança. A Manginá. Tu sabe o que eu falei segunda-feira aqui no programa? Eu só quero registrar que eu estou muito feliz também pelo Grêmio ter passado pela Palmeiras. Passou com autoridade. O Grêmio perdeu aqui, não jogou tão bem, mas também não jogou mal. E a torcida do Grêmio saiu daqui convicta de que podia ir lá. Tu não falava com um torcedor do Grêmio que não dissesse, dá para virar. E eu dizia, dá para virar. Por quê? Porque a gente sabia que tinha time. Então não temos mais dinheiro que o Palmeiras. Não temos mais... Não temos mais... Tem mais técnico. Aqui dali foi para o teste cardíaco. Agora, para quem gosta de coincidências e esse tipo de coisa, o Grêmio quando foi campeão mundial, a semifinal era uma maneira diferente, era um triangular, não era o mata-mata. Mas enfrentou nessa última etapa aí o Flamengo e eliminou o Flamengo. Depois chegou o título da Libertadores e foi campeão mundial. Caso de pneu, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem, ou seja, o pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite o feirão de pneus que você sempre encontra lá na Avenida Ceará, 10h55. Nosso dois toques também para... Olha, isso é uma empresa esportiva, empresarial, é DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência, no marteque esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CERS, são 50 anos, completando 50 anos o CEE, e é uma história de infinitas oportunidades. CEE, 50 anos, CERS, que é o Centro de Integração e Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, problema de estágio é produção com o CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida, dando sequência ao nosso dois toques. Estamos de volta com o nosso dois toques. Nosso dois toques de hoje com o Carlos Josias, Ângelo Garbás, Lucas Bolzan e Dani Nubim. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades nossas do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, então você nos assiste aonde você estiver, no nosso Twitter, no site do YouTube, no Facebook, você participa, mandando a sua mensagem, compartilhando também. Faça isso, né? Apenas um ano no ar, a nossa RDC TV. O nosso WhatsApp também, para você mandar a sua mensagem, 51, código diário, 999-339-9933-9894. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, dois toques. Nossos dois toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídia, estatura dos tipos de carro, mas também tem lá automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, películas para carro e para residência. Está pensando em botar uma película na sua residência? É um espetáculo as películas de residência da Baidob. Pessoal do interior, tem aí o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dois endereços. Também já vem, custa 13,15 esquina com a São Pedro e a da Avenida Ipiranga, 5.800. Também os nossos dois toques para a Vilagem, serviços contábeis, é só você acessar o site da Vilagem, www.vilagem.com.br, você liga, 51, código diário, 3341-22-11, torne um cliente da Vilagem. Como é que dá para projetar esse jogo aí, Josias Lucas, esse jogo Flamengo? A gente só vai ter em outubro, mas não dá para deixar de projetar, porque são times que têm a mesma postura. O Palmeiras é um time pragmático, o Grêmio é um time ofensivo, o Internacional é um time pragmático também, exemplo do que era, ou seja, o Flamengo é um time ofensivo. Só que nós teremos nesse jogo características iguais, times que saem para o jogo, times que tenha o poder ofensivo muito forte. Então, é um jogo que se projeta de que maneira aí? Eu acho que o Grêmio gosta de jogar contra a time que gosta de atacar. E eu acho que o Grêmio tem uma boa oportunidade de exercitar o futebol que o transformou e o que foi aperidado de um futebol mais bonito do Brasil, lá por 2016, 2017, principalmente. O Flamengo é um time que joga, é um time que deixa jogar, ele não é um time que bate, ele não é um time violento, ele é um time que... e o treinador dele é um treinador faceiro. Pode até não vir assim contra o Grêmio, pode até chegar na hora e ele mudar o esquema, jogar de outra forma. O Renato não vai mudar, o Renato não muda o estilo de jogo dele. Não, ele joga sempre, ele joga em casa e fora. E ele joga sempre igual, inclusive, tu pode ver que até os times de transição ou reservas que entram, que ele monta, se jogaram mal, se o resultado não foi bom ou outra coisa, mas que eles jogam da mesma maneira, eles jogam da mesma maneira. E o time do Grêmio, o titular, os 11, com reforço de um ou dois, digamos, reforço, eu quero dizer, com a entrada de um ou dois em situações desfavoráveis, quando há uma carência e que o futebol não vende, esse time de 13, digamos assim, ele é um time que, olha, nenhum time é imbatível, mas ele é um time que pode jogar em qualquer lugar do mundo de igual para igual com qualquer time. Ele é um time ajeitado, ele é um time, fora isso, há o espírito anímico nesses jogadores, muito característico do Grêmio e do Renato, eles estão juntos, eles estão unidos, eles estão focados, eles não se dispersam, o Grêmio tem jogado muito bem. O Flamengo é um time maço também, é um time que tem jogadores em individualidades, tu deu aqui os valores dos times, eu acho que é o mais caro do Brasil, 104 Palmeiras, o Grêmio 14 e o Inter 4. É uma diferença absurda, né? Josias, uma observação, eu concordo com a tua análise, mas ontem naqueles 15 primeiros minutos em que o... Não, eles marcaram pressão, eles marcaram o Inter no campo, o Inter tinha dois, três jogadores em cima, isso somado ao nervosismo do time do Inter fez com que o Flamengo pudesse ter terminado com o jogo naquele momento. Eu acho que o time do Flamengo é organizado, taticamente, apesar, eu não acho que o Flamengo Jesus seja tão faceiro. Eu acho que ele até... Não, é porque a característica dos jogadores... Pela qualidade e as características do Flamengo, é um time ofensivo. Porque ele sempre, parece que, eu vi a primeira entrevista dele... Nós estamos dizendo mais ou menos a mesma coisa. Não, eu concordo 100% com o que tu falou. O Flamengo tem uma coisa, quando eu disse que ele joga e deixa jogar, eu não estou dizendo que ele não marque sob pressão, como tu referiste, eu quero dizer assim que o Palmeiras, por exemplo, é um time muito mais truculento. É um time pragmático, é o Filipão, é o time do Filipão. Não acho que seja violento e não acho que o Brasil hoje tenha algum clube que tenha time violento, não acho mesmo. Eu acho que nesse aspecto nós estamos muito bem. Agora o Palmeiras bate. O Palmeiras bate, o Palmeiras não perdoa. Eles dão para o cara ficar um tempinho fora, de ser não atendido. E tem um dos mais maus caráter do futebol brasileiro que é o Felipe Melo. O caráter com uns 500 títulos, e o que fez falta para o Palmeiras. É necessário que se reconheça isso, que o Felipe Melo seria um jogador que podia mudar a cara do jogo. Não sei o resultado, talvez o resultado não, mas a cara do jogo, porque ele tem todos os defeitos do mundo, a gente sabe, já teve aqui, mas ele joga bola. E ele intimida, ele coage, ele usa muito bem aquele jeitão que ele tem espalhado para todo, para tomar conta da história. O Grêmio tem essa característica, o Grêmio não tem mostrado aí muita preocupação nesse sentido de jogar a primeira em casa, a segunda fora, e até reverter uma situação desfavorável. Claro, os argentinos gostam muito de jogar a primeira fora e fazer a história. O Grêmio, por não ter sido uma boa campanha na primeira fase, não tem essa favorável aí, o segundo jogo. O que, não sei se muda muito ou não muda muito, até pelas características do Grêmio, ter que jogar, as datas, dia 2 de outubro e 23 de outubro são as datas. Tu sabe que quando o Josias inicia e comenta que o Grêmio prefere jogar com times de tendências mais ofensivas, eu concordo. Eu acho que o Grêmio até joga melhor quando pega um time que propõe o jogo, que tenta jogar do que contra retrancas. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade contra retrancas muito séria, desde o ano passado, inclusive. Porque o Grêmio de 2017 até conseguia jogar melhor contra esses times. E essa questão de jogar fora ou dentro de casa, para o Grêmio, foi esperada. Eu acho que a gente conseguiu transformar sempre essas adversidades de ter que jogar a última fora, a gente conseguiu nos últimos anos, conseguiu superar isso. E quando se diz que o Grêmio joga melhor fora, Cadu, eu não tenho como não discordar. Eu não tenho como não discordar, tendo em vista o resultado que a gente tem. Os jogos do Palmeiras mostram isso aí. O Grêmio foi irreconhecível jogando na areia. Exatamente. E foi um outro time completamente diferente, embora na areia contra o Atlético Paranaense foi aquele Grêmio que todos os grêmios querem. O Palmeiras não foi. Mas eu tenho um pouco, esse duelo contra o Flamengo, como tu disseste, tem muito tempo ainda, a gente tem mais de um mês para começar a discutir isso. E mesmo entre um jogo e outro, tem um bom espaço. Quer dizer, qualquer um dos dois serve isso. Eu não sei o que pode acontecer, a gente tem histórico de lesão, elas vão estar chegando perto, vem para o fim do ano. É verdade. Eu não sei como é que vai estar a questão anímica dos jogadores. Veja bem, o Grêmio pode chegar lá campeão da Copa do Brasil, o que é muito possível. E que eu espero que aconteça. O Everton pode ser vendido até lá? Eu acho que não. Agora não. A família é bolzinha, o presidente já se manifestou em relação a ele. A janela só fecha agora no início de setembro. Embora as negociações, os europeus eles fazem muito isso aí, as negociações sempre são nos últimos dias antes de fechar. 48 horas. Mas o presidente Romildo disse que... Não, se eu acredito, e não estou falando informação de dentro, porque sei ou porque não sei, mas pelo que conheço e pelo que imagino, qualquer tipo de negociação com o Everton agora vai ser uma negociação para entrega em janeiro. Não tem como entregar agora. Ainda mais que a gente sabe que o Everton hoje é o coração do time do Grêmio. Sem o Everton nós não estaríamos na semana da Copa do Brasil. Mas vamos ver o Grêmio da comemora, e tem que comemorar muito essa vitória de Palmeiras. Como é que o Renato se manifestou aos jogadores após essa vitória, essa grande vitória diante do Palmeiras, lá no Patempo? Isso aqui é Grêmio, isso aqui é Grêmio, isso aqui é Grêmio, por isso que a gente é vitória, por causa disso. Não tem palavra para falar para vocês, gente, parabéns, jogaram, p****, conseguimos a nossa classificação contra o Bahia lá, fora de casa, ele mesmo em casa do Palmeiras veio buscar a classificação aqui em São Paulo, no plantel ali, eu falei para vocês na televisão, a gente não fica levando nada para eles. Mas aí você vai dar uma prova aqui, é querer, é ganhar, é competir, é competir. A gente pode competir, a gente compete com eles também, só que a qualidade aqui quando a bola chega é totalmente diferente, a gente joga, é por isso que falo para vocês, é o melhor futebol do Brasil, e ponto final. Essa é uma grande qualidade do Renato, porque o Renato, além de todo o conhecimento, já foi mais comprovado o conhecimento do Renato, já mostrou isso aí, essa linguagem com o boleto, faz com que os jogadores jogam por ele também, isso é fundamental, isso aí é essa comunicação que ele tem com o jogador, e evidentemente que tem autoridade no momento que tem que ter autoridade, mas tem a linguagem, né? Está falando... Não é o seu anjo do garbácio. Não. Ou o senhor já vai condenar também. Não, não, ele se comunica bem, ele conhece, ele mostra também para os caras, diz assim, eu já fiz isso dentro do campo, eu já fiz isso, olha, estou dizendo para vocês porque eu já fiz, mas eu também quero fazer uma referência. não desmerecendo a vitória do Grêmio, nem nada, mas, não desmerecendo a vitória do Grêmio, mas eu vou te contar uma coisa, Luiz Felipe Escolares, Filipão, já era, porque a grande jogada do Palmeiras é lateral batido para dentro da área, é balão e balão. Não, não tem nada a ver, Cadu, mas... Eu estou dizendo que o Filipão já era. Não, o time do Palmeiras. O time do Palmeiras não tem nada. Galera, tem um baita do plantel daquele e não jogar nada? Um horror, um time que tu não vende nada. É uma bola, é a bola para dar o chuveirinho, sobra no pé de alguém, só tem craque, daí o cara faz uma jogada individual e faz o balão. Aí fala em futebol pragmático, para mim é futebol vardiano, é balão, balão e balão. É, é barziano que só tem craque. É que nem os craques estão conseguindo jogar. O Filipão foi assim, campeão libertadores pelo Grêmio, o Filipão foi assim, campeão mundial pela seleção brasileira. Outra época. É a característica dele. Passou, passou o momento dele. Exatamente. Passou o momento, já era e não tem defesa nenhuma. Mas claro, não tira o mérito porque foi lá, mesmo com aquele futebol do Palmeiras, poderia complicar, e o Renato foi para cima e ganhou o jogo. Mas será que ele tem risco de queda lá? Hã? Será que ele tem risco de queda? Não, não. Não é característica. Hoje teve declaração do homem de futebol. Não. Não, não. Não teve ninguém mais lá? Não, não. Não, não. Não, lá de dentro que... Ele falou, mas ele não pode dizer que eu... Não, não pode falar. Eu acompanho, depois, no dia seguinte, eu acompanho as declarações das emissoras fora daqui. E aí o vice de futebol do Palmeiras diz assim, ele será o nosso treinador. É dirigente, né? Eu já dissei Rafael Bandeira, né? Não, mas não vai. As verdades de hoje são... As mentiras de hoje são as verdades de amanhã, eu ouvi-se ver. Apesar das mancadas, o Filipão é considerado no Palmeiras o que o Renato é muito grande. Ah, isso é problema do Palmeiras. Hã? Isso é problema do Palmeiras, Palmeiras. Mas até não há característica, já falou nisso. Não há característica desse presidente do Palmeiras de demitir técnico em meia competição. Tem presidentes que são assim, né? O Veto Carvalho tinha uma característica também de... Olha, e aí se vira, tinha que mudar, mudar, mudar e dá uma tia. Isso é característica desse padrão. Bom, característica é na escolha do seu banco. Aí você está certo quando escolhe o nosso banco, o Banco do Grande. O Banco dos Gaúchos, o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela, é para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. É um aplicativo que lhe dá também todas as facilidades. Então, faça isso. Agora, se você não é cliente do Banrisul, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em pintar a sua casa, dar um reformado, construir, seja o que for, né? Você precisa de material, então é lá na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você possa precisar imaginar em termos de material. Também uma grande variedade é de lâmpadas, refletores e luminárias LED. Tem tele-venta, tem entrega. Os telefones estão aí na sala para você. 51, o código diário é 3340-0899. Também o ato 51, o código diário é 991-0162. Fica na rua Alberto Silva, 65, aqui em Porto Alegre, na esquina da AIS Brasil. Um atendimento VIP, personalidade. Toda a equipe de vendedores, do Gilberto, do João Carlos, sua disposição, o estacionamento na porta, todas as facilidades. Que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o próprio slogan da Lampião diz tudo. Não ande aí vão, vá direto a Lampião. Porque se for no outro, há o risco de não encontrar. E lá você tem a certeza que encontra tudo o que precisar. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, né? Vamos para o rápido intervalo. Voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 Tóx. Estamos de volta com o nosso 2 Tóx. Nosso 2 Tóx de hoje com Carlos Josias, Ângelo Garbás, Lucas Bolzã e Dani Dubinho. Vocês assistem os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Vamos para o mundo. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo. Você nos assiste aonde você estiver, a qualquer lugar do mundo. Pelo nosso Twitter, o site, o YouTube, o Face. Na hora, né? Onde é mesmo? E também você participa do nosso programa pelo Facebook, mandando a sua mensagem. Também o nosso WhatsApp, 51, código diário, 999-33-9894, para você mandar a sua mensagem. Olha, tem gente surpreendentemente hoje dando razão. Hoje aqui, Garbás, para te dizer que eu só leio as ruins. Não, tem as favoráveis, eu vou te ler também. Isso aí tu inventou, então, para dar uma força para ele. É para dar uma força. É uma combinação que eu tenho com ele, né? Pau e pau, nós vamos inventar um troço para ele. Dá uma menisada. Mas hoje ele não botou ali a ele, já estou aqui. Tem o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Garbás, tu que é preocupado com a beleza, mas isso é uma coisa que é boa, isso é muito, né? Com a saúde, com a autoestima. Então, você tem procedimentos na ciência, estética e saúde. É um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima. Diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, né? Aquela barriguinha saliente, os primeiros do lado. Não. A barriga negativa é positiva, né? É positiva. É positiva. Mas eu vou lá fazer. Porque isso aí não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde, questão de postura também, né? Então, tem outros procedimentos, tem a nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, para você amenizar, acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51, código de era 40661909. E o WhatsApp também, 51, código de era 997671909. Mas todos os procedimentos, informações que você queira, é só você acessar as redes sociais da Ciência Estética e Saúde. Tanto no Instagram, como no Facebook. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos anos seguros da Ciência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial. É o Pilar do São José, que está aí agora, com dois jogos de ida e volta. E aí, passando pelo Sampaio Correio, estará já na Série B do próximo ano. A exemplo que acontece com Juventude e também com Ipiranga. Aproveitando só o gancho para dar um grande abraço, forte abraço, uma figura querida, que é o Milton Machado. Grande Milton Machado. Que é o grande responsável. Grande figura humana. Grande responsável por esse momento aí de São José. E uma figura humana impecável. Até tem uma gozação sempre para cima do Noveleto. Depois que o Milton assumiu o São José, botou faixa que foi de tudo lado. No Noveleto. No Noveleto. O Milton é uma figura impecável. Não, sem dúvida, sem dúvida. E então está nessa situação aí o São José. E tomara, né? O exemplo Juventude. Todos os três clubes gaúchos. Vejam só. Classificaram quatro, três gaúchos na chave B. E todos com a mesma pontuação. 28 pontos. A única diferença, o que definiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, foram os critérios. Mas qual é o elogio para o Garbasky, que tu ia ler? Ah, está aqui. Ele anunciou e não leu. Não, espera aí. Deixa eu... Se faz esquecer. Ele te persegue. Não, não, deixa eu... Está claro. Espera aí. Deixa eu procurar aqui, porque... Isso é raro, né? Isso aí depois tu te faz um print e manda para ele. Eu mando para ele. Vai, é longo. É longo. Não é tudo que pode ter coisa de zagueiro. Não, e o Bob... E olha, em Colorado, o Bob Ribeiro. Boa noite, Cadu e bancada. Hoje o Garbasky tem razão. Faltando 18 minutos, 1x0 para o Inter, não podia tirar um zagueiro. Tinha que... Tinha que outro jogador. E o Wendel não é jogador para a lateral. Tem o Zeca no banco, dizem que ele não quer jogar na esquerda. Nessa hora não tem disso. Pois é, empregado, funcionário do clube. Palmas para o Garbasky! Muito obrigado. Printa, printa e manda para ele. Tu viu o que eu sofro nesse problema? Mas tive que eu cobrar dele para ele. Mas eu concordei com o Tico também aqui com relação a isso. Também concordou, como gremio também concordou. Bom, mas eu só quero fazer com antecedência uma posição, mas não vou adiante. Estão dizendo que está se encaminhando para ter um Grenal para decidir a Copa do Brasil. Eu não tenho essa certeza. Não me deram para a certeza. A certeza ninguém tem. Evidente que ninguém tem. Não, todos vocês têm. A gente está projetando. Todos vocês têm. Vamos ter um Grenal da Copa do Brasil? Eu não tenho. Todo? Hã? A certeza ninguém tem. A gente tem a torcida. A gente tem a torcida. Eu não falo pelo Internacional. Não falo pelo Grêmio. Ah, não. Eu estou preocupado com o jogo do Grêmio lá. E a questão do Inter também pode ser que o Internacional... Acho que o Internacional tem uma tarefa mais difícil. Acho que o Internacional... Eu vou ser hipócrita de dizer isso. Agora, que é fácil, não é. Ah, bom. Elas vão jogar lá, né? Todo mundo é um outro contexto. O Internacional tem uma tarefa... Aliás, mais difícil, não. Desculpa. Mais fácil. Mais facilitada. Não pelo Cruzeiro, que é um baita clube. Mas pela vantagem que ele adquiriu. Ele é um baita clube. E o Grêmio tem uma tarefa que não é tão difícil. Dá para ganhar do Atlético. O Grêmio tem ganho várias partidas do Atlético. Os gols não precisam nem ganhar. Mas assim, vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Vai sofrer. Não sei. Vai sofrer. Até porque o Grêmio, quando está ganhando, ele faz um gol contra para poder equilibrar. Não dá. Só para dar uma opção. Não, é da hora. Bom, então... O Grêmio ressuscitou uma coisa que... Eu ouvi muita gente dizer, a melhor coisa que aconteceu com o Grêmio, e isso é uma força de expressão, é uma poesia do hino, foi que o Renato acabou com aquela história de imortalidade, veio fazer o gol no último minuto, sofrido. Então, não. Não retirem aquilo que o poeta Lupe nos deu de mais bonito no hino, que era essa imortal tricolor. Ninguém pode matar a imortalidade. E o Grêmio recuperou contra o Palmeiras, que foi dado como morto. E ressuscitou, não. Ele é imortal, ele não morre. Mas o torcedor é fantástico. Tem os... Aqui o Fernandão da Santana. Boa noite, Cadu. Esse Renato é um pavão. Só gosta de aparecer. Melhor futebol do Brasil. E é piada, né? Eu não entendi também o doer de tirar o cuesta. Bom, esse aí... E o Fernandão está chutando o balde para tudo que é lado, né? Ele é ressentido. Ele é colorado e está bravo. Não é. Eu quero dizer para ti o seguinte, ó. O dia que quiserem botar um apelido, me chamar de alguma coisa, me chama de pavão. Ou de leão. Agora, não me chamem de hiena. Por favor. Eu não te conheço, pessoalmente, o rapaz que disse isso do Renato. Mas eu tenho certeza que tem um sonho de ser chamado um dia de pavão e nunca de hiena. Mas o outro programa que eu achei... Olha o Valdemiro. É o cara que te achou parecido com o Bin Laden. O Bin Laden. Ah, Bin Laden. E esse acertou. Eu achei boa, realmente. Porque o Bin Laden era um cara explosivo. É. O Bin Laden... É que ele leu teu Twitter. Ele leu, ele deve ser meu seguidor no Twitter. O Bin Laden era um cara explosivo. Eu tenho pavor daquele cara que ele é inerte. Que ele te cumprimenta com a mão mole, sabe? O Bin Laden... O Cadu sabe que esse cara é um fenómeno Twitter. Tu gosta de cara agressivo? Não, eu gosto de cara que tenha determinação. Ponto final. Determinação. Assim como eu. É, tu é. Ó, vamos lá aqui, ó. Ó o Valdemiro. Vamos encerrar mais um outro. São muitas mensagens aqui, não dá? Pelo menos algumas que eu, aleatoriamente... Cadu, agora o Flamengo é melhor. Antes era o Palmeiras, era o melhor. Tinha três times e banco a altura de sair e um entrar o outro melhor. Ah, vocês todos são gremistas aí. Todos são gremistas. Eu sou. Até tudo. Eu sou. Não, não. Eu sempre me chamar de gremista colorado, a mim não é possível. Eu estou te achando muito gremistinha hoje. É, eu também. Eu acho que o Caduiz é. Ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante de Cascaria, mais praia do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quinta, né? Então, terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranco. Então, o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou pra lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Mótuo. Me adereço à sua disposição. Avenida Ipiranga, 81, 13. E a revenda mais recente, espetacular, na Avenida Ceará, 370. Agora você vai pra uma balada, não quer saber de blitz, vai pra um cinema, pra um teatro, vai pra um cinema, vai pra um futebol. Pra onde você for. Não quer saber de estacionamento? Então, teletáxi. 24 horas, sua disposição, tá aí. 32, 26, 19, 19. E o importante, fundamental, é a segurança. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem aí o Cruzando das Conversas, com a apresentação de Guilherme Macalossi. À meia-noite, na virada, tem joias na TV com Rossana Rocha. É o que eu sempre digo, não tem dia, não tem semana, não tem mês, não tem ano, não tem data pra você dar de presente uma joia pra esposa, pra namorada, pra mãe, pra filha. Então, acompanhe joias na TV. Também, dá pra quem quiser. Agora, a uma hora, a uma hora, aí tem a reprise dos nossos dois toques. Viu, Garbásio? Tu quer te ver? Então, a uma hora, reprise dos dois. Aí, como diz o Darcy Firth. Vamos encerrar. Aí, como diz o Darcy Firth, aí vem as joias do Cadu. A uma hora, o repeteco aí. Depois, na sequência, vem virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação da nossa RDC TV. E amanhã, a partir do meio-dia, né, aí também a programação esportiva com... o RDC Esporte, com o Paulo Brito, depois virando o jogo com o Rogério Amaral. E nós voltamos amanhã, às nove da noite. Todos vocês, no grande final de noite, continuem com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia Ilifã Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. IGBOX. Previdência e seguro de pessoas.